Música Então eu cheguei, como sempre ele estava retrasado, aí esperamos sentados ele e me sequestraram. Me botaram num carro, aí cheguei num lugar e ele estava me esperando na porta. Tomamos um vinho, fuimos caminhando, eles me levaram num outro carro no aeroporto, onde pegamos um helicóptero e chegamos aqui. Música Ela não sabia o que esperava ela e quando chegou o momento foi tudo muito especial. Valeu cada momento e realizou um sonho, que eu tinha um sonho de fazer algo diferente, mostrar o quanto que eu amo ela. Música Tava a música que eu mais amo, descendo as escadas, e aí ele me pediu um casamento. Não esperava. Música Ela já deu muitas provas que ela é a mulher ideal para mim e eu acredito que não tem por que ter dúvidas disso. Eu agradeço desde o primeiro momento que você apareceu na minha vida, foi muito bom, você trouxe a sorte, como você fala. Eu te amo demais e espero que seja para sempre e sejamos muito felizes juntos. Música 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 Música